Fotos suas sem roupa Discussões inacabadas Filmes nossos proibidos Tudo ficou na minha casa Orgulho ferido, eu estava louco Falei mal de você, mas volto atrás Amor próprio é bom, mas o seu é mais Então pode me lamber, me enrolar, me apertar Pode me acender, eu vou te fazer lembrar Que a gente não deu tão errado assim Então pode me lamber, me enrolar, me apertar Pode me acender, eu vou te fazer lembrar Que a gente não deu tão errado assim Então pode me lamber Festinha do grupo, vou dizer pra todo mundo Que você saiu mais cedo, vou te encontrar no escuro Vou lembrar da gente, um dos carros, motéis, DVDs Você quer o seu orgulho e eu só quero você Marola, cartola, bonezinho, coca-cola Mas quando eu te encontro amor, eu sei bem do que cê gosta Vou lembrar da gente, um dos carros, motéis, DVDs Você quer o seu orgulho e amor, eu quero te louver Então pode me lamber Então pode me lamber, me enrolar, me apertar Pode me acender, eu vou te fazer lembrar Que a gente não deu tão errado assim Então pode me lamber Festinha do grupo, vou dizer pra todo mundo Que você saiu mais cedo, vou te encontrar no escuro Vou lembrar da gente, um dos carros, motéis, DVDs Você quer o seu orgulho e eu só quero você Só quero você Só quero você Me lambe Não deu tão errado assim Eu vou lembrar da gente, um dos carros, motéis, DVDs Eu vou lembrar da gente, um dos carros, motéis, DVDs Eu vou lembrar da gente, um dos carros, motéis, DVDs Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.